Como ganhar massa mágara, definir o corpo e até mesmo conquistar o seu abdômen tanquinho. É isso que você vai aprender nos próximos minutos. Essa aqui é uma aula rápida, na qual eu vou te ensinar os três tipos de erros que as pessoas cometem que as impedem de ter os resultados que elas desejam. Então, dentro de poucos minutos, você vai descobrir quais são esses tipos de erros, se você está cometendo algum ou alguns deles, e também o que você deveria fazer no lugar para ter mais resultados, para ter um corpo que é forte, que é ágil, que é definido, tonificado e naturalmente atraente. Então, um corpo que te dá orgulho de ir para a praia, para a cachoeira, para a piscina, que você olha no espelho todas as manhãs e sente uma imensa satisfação de saber que você conquistou com o seu suor, com o seu trabalho duro, mas também inteligente, porque só trabalho duro não adianta, como você vai ver. Então, nessa aula, eu vou te apresentar um método que vai te ajudar a eliminar o excesso de peso, a gordura localizada, a ganhar massa muscular e definir o seu corpo, sem que você tenha que passar horas e horas, todos os dias na academia, nem se entupir de carboidratos, nem se encher de tomar suplementos. Então, vamos primeiro entender para quem que não é essa aula, para depois eu dizer para quem que é, para você ver em qual dos dois grupos que você se encaixa. Então, essa aula, esse método, não é um método mágico para todas as pessoas, tá? Para quem que não é? Para quem está buscando uma pílula mágica que traz resultados sem esforço, para quem quer, por exemplo, ganhar muito peso, muita massa, muito rápido, sem se importar com a qualidade disso, tá? Esse aqui é um método de ganhos limpos, para você ganhar massa magra sem engordar junto. Esse método também não vai funcionar e não é adequado para pessoas que não estão dispostas a fazer exercícios, porque no nosso método você precisa treinar, não é tanto quanto a mídia tenta te induzir, mas você precisa fazer exercícios e também não é adequado para quem não quer fazer nada diferente, mas quer ter um resultado diferente. Aqui você vai ter que mudar alguns dos comportamentos e erros que você está fazendo para ter resultados bons. Então, se você está buscando uma pílula mágica, se você não está disposto a fazer nada diferente, se você não está disposto a treinar nenhuma vez por semana, aí realmente não é para você. Agora, para quem que é esse método, essa aula aqui que eu vou te ensinar? Esse método é adequado para homens e também para mulheres, de todas as idades, mas a gente teve clientes até hoje dos 18 até os 77 anos, então posso te garantir que dentre essas idades todas funcionam. Homens e mulheres dos 18 aos 77 anos que desejam ganhar massa muscular, combater a flacidez e enrijecer e tonificar os músculos, sem ter que se entupir de carboidratos, sem ter que comer coisas que fazem mal para você, sem ganhar um monte de quilos de gordura, enquanto você ganha massa magra, que é algo infelizmente muito comum, sem ter que dedicar múltiplas horas do seu dia, todos os dias, para você construir essa massa magra e esse corpo definido. Então esse método é para você que já faz academia ou treino de alguma forma, mas ainda não está satisfeito com os resultados, é para você que ainda não treina, mas pensa em começar e quer fazer do jeito certo, é para você que quer ganhar massa magra sem precisar se tornar um escravo de treinar todo santo dia, é para você que deseja ter um estilo de vida mais saudável, mais energizado, com mais disposição. Então você vai passar a acordar se sentindo mais disposto ou disposta, animado para começar o dia. É para você que deseja melhorar a sua autoestima, ficar com o corpo mais definido, ter um melhor caimento nas roupas, até uma camiseta básica da Hering começa a ficar um caimento legal para você, ter uma forma física naturalmente atraente, que você se sente bem, que você tem orgulho de olhar no espelho. Tudo isso com um plano sensato que funciona na vida real, com todas as demandas que existem de família, parceiro, namorado, namorada, marido, mulher, trabalho, carreira, filhos, eventos sociais, viagens, férias, você quer um método que funcione dentro de tudo isso, sem você ter que se isolar numa caverna e parar de viver para virar um bodybuilder, porque não é isso que a gente propõe aqui. Então, se você se encaixou em pelo menos um dos itens que eu mencionei agora, continue assistindo porque esse método é para você, e eu vou te mostrar como que esse plano gerou resultados para homens e mulheres que vivem uma vida real. Por exemplo, a gente tem a nossa aluna Vanessa Garrido. A Vanessa Garrido, que eliminou 30 quilos e dobrou o índice de massa magra, com energia para treinar e sem passar fome, e tudo isso ainda regulando, melhorando a saúde. Quem também está tendo resultados com o nosso método é o Pedro Miguel, um aluno nosso lá de Portugal, que tem 60 anos e está vendo o tanquinho surgir, mesmo aos 60 anos de idade. Então, esse é um método que te dá força, saúde, energia e autonomia para você viver a sua vida com independência, independente da sua idade. Desde você colocar suas malas no compartimento de bagagem lá do avião, até carregar todas as suas compras de uma vez, e conseguir viver com muito mais força e disposição. Como, por exemplo, essa nossa aluna aqui, que preferiu não revelar o nome dela. A nossa aluna teve bastante mudança no corpo, os músculos apareceram mais, e teve a qualidade de vida, que é outra. Come melhor, se sente mais saciada, descobriu que não precisa de açúcar, e está com outra saúde agora. Então, como você pode ver, esse é um método que te ajuda a viver melhor, e não a ganhar massa muscular a qualquer custo. Na verdade, ele te ajuda a viver com mais músculos, mais saciedade, boa forma e até mesmo o fim do vício em açúcar, como ela relatou. E esse é um método muito poderoso. E talvez você se pergunte, quem que sou eu para te ensinar essas coisas? Bom, em primeiro lugar, é importante você saber que eu não sou nem médico, nem nutricionista, nem personal trainer, embora tenha o orgulho de dizer que vários dos meus alunos são de todas essas profissões. Na verdade, a minha jornada no mundo da alimentação saudável, do treino, dessa vida fitness em geral, não veio de um lugar de paixão, eu nunca fui apaixonado por isso. Veio sim de um lugar de frustração. No caso, eu sempre tive excesso de peso desde a mais tenra infância. E aqui está uma foto minha aos 12 anos de idade. Na verdade, essa época, você pode ver, que eu estou aqui com a minha irmã, minha prima, e estou bem barrigudinho, eu já ia na nutricionista, que passava aquelas dietas bem dentro do padrão, né? Come a cada três horas, troca o pão branco pelo pão integral, troca o arroz branco pelo arroz integral, troca a manteiga pela margarina, para de tomar um refrigerante normal, em vez disso toma suco ou refrigerante diet, em vez de comer sobremesa, come fruta, gelatina, até hoje eu não gosto de gelatina, acho que pelo tanto que eu comi naquela época. E na época, nesses 12 anos de idade, eu também tinha recém saído, parado de fazer judô, que era uma atividade física que eu fazia desde os seis, sete anos, porque o médico que me acompanhava na época falou, ah, você é baixinho e troncudinho, gordinho, o judô vai manter você assim, na verdade você tem que ir na natação, porque daí você vai ficar alto, de ombros largos e magro. Bom, essa ideia é super ultrapassada, e como você talvez tenha descoberto, ou vai ver nos próximos minutinhos também, com outras fotos minhas, obviamente não funcionou. E bom, mencionei a dieta da época, que na verdade hoje em dia a ciência já sabe que é um modelo totalmente ultrapassado de se alimentar, e você talvez até já tenha feito alguma dieta assim. Algumas pessoas fazem, por semanas, ou meses, ou até um par de anos. Eu fiz por 10 anos. Dos 12 anos de idade aos 22, eu fiz esse tipo de alimentação, sempre me privando das coisas que eu mais gostava, ou então quando comia alguma coisa, um doce, uma lasanha, uma pizza, era tudo muito acompanhado de culpa. Mas eu sempre fui gordo? Na verdade não. Teve um momento aí no meio disso, em que eu perdi um pouco de peso. Olha só. Durante um certo período, no meio desse monte de dieta, eu até emagreci um pouquinho. Foi naquela época do chamado estirão da adolescência. Eu tinha entre 15, 16 anos de idade, e aqui tá uma foto dessa época, fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é tocar violão. E a minha irmã me fotografou, e desenhou também. Então, eu fiquei mais magrinho, me senti bem, mas deixa eu te contar que eu não fiz nada diferente. Eu não mudei o jeito que eu me alimentava, ou me exercitava. Simplesmente, eu não sabia o que eu tinha feito pra emagrecer. Emagrecer era algo que tava fora do meu controle, porque não foi uma mudança que eu fiz que levou a isso. Fiquei feliz por um tempo, porém, aos 17 anos, parei de crescer, voltei a ganhar peso de novo, devagarzinho e sempre. Aos 18 anos, em 2009, eu entrei na universidade, então a vida ficou mais corrida, eu descubro e começo a consumir a cervejinha, o ganho de peso se acelera. E a maior parte do tempo, eu ainda tava seguindo aquela dieta tradicional, com algumas exceções ocasionais, basicamente cerveja e doce, que são as coisas que eu gosto muito. O que acontece com isso? Eu continuo ganhando peso. E não é um ganho de peso super rápido, nunca fui um obeso daqueles com 130, 140 quilos, mas veja, eu tava ganhando peso, apesar de estar fazendo dieta, e me exercitando, ao longo desse tempo todo. Aí tinha alguns períodos, às vezes de duas, três, quatro semanas, que eu ficava, não, vou ficar sem cerveja, vou ficar sem sobremesa, emagrecia aí um quilo, um quilo e meio, muito sofrido. Aí alguma coisa abalava meu emocional, eu me frustrava de alguma forma, e saia da dieta por um, dois, três dias, e parece que esse um quilo, dois quilos, três quilos, voltava tudo de novo e mais um pouco. Era muito, muito frustrante viver assim. No meio disso tudo, eu cheguei a me matricular na academia, mas eu odiava com todas as minhas forças e pra lá. Eram treinos horríveis, com um monte de exercício, quatro séries de 12 repetições cada um, durava uma hora e meia, pelo menos, o treino. E por que eu digo pelo menos? Porque depois eu ainda era orientado a fazer, pelo menos, mais meia hora de esteira. E falavam que tinha que ser meia hora, porque antes disso, o corpo não começa a queimar gordura, só começa a queimar gordura depois de 30 minutos de exercício. Eu odiava aquilo, odeio esteira até hoje. E bom, mesmo odiando o treino e odiando a esteira, eu ia. Não ia com uma regularidade gigante, eu não ia três vezes por semana, porque eu só ia lá quando eu tinha pelo menos duas horas pra gastar. Mas eu ia todas as semanas. E mesmo fazendo tudo certo durante 90% do tempo, eu continuava a engordar. Comecei a ficar assustado com a dimensão que as coisas estavam tomando, inclusive a dimensão da minha grande barriga. Eu não via perspectiva de mudar isso. Eu sentia que eu tava engordando e que não tinha nada que eu pudesse fazer a respeito, porque eu tava, na minha cabeça, fazendo de tudo e fazendo de tudo certo. Tudo que eu vinha fazendo, incluindo comer direitinho, quase o tempo todo, tava me engordando aos poucos. Na época dessa foto aqui, que foi em novembro de 2012, eu tava próximo aos 80 quilos. E note, eu nunca fui obeso, mas eu tava numa situação desesperadora, porque eu tava com um grande sobrepeso, ganhando cada vez mais peso depois de 10 anos fazendo dieta. E as coisas não pareciam que eu melhorar, né? Eu tinha 22 anos na época. Eu sabia, de ouvir falar, que o metabolismo ia ficar mais lento, que a vida ia ficar mais corrida, tudo ia ficar mais difícil com o tempo. Eu estava desesperado. Testava, às vezes, alguma dieta maluca, 2, 3, 4 dias, e nada acontecia, só efeito sanfona. E eu tava sem saber pra onde correr. Eu me sentia preso num ciclo sem fim de frustração e estagnação. Bastante gordo, bastante infeliz, bastante desanimado, sem perspectiva de melhora. E esse ciclo de engordar sem parar durou anos, né? Eu mencionei que entrei na faculdade em 2009, quando o ganho de peso voltou a se acelerar, e as coisas só mudaram em 2013. Em 2013, eu fui fazer um intercâmbio na Holanda, ganhei uma bolsa do governo pra estudar lá, e lá eu aprendi uma nova forma de me alimentar. Comecei a fazer algo completamente diferente de tudo que tinham me ensinado. Parei de tentar passar fome, parei de contar calorias, parei de comer a cada poucas horas, parei de comer grãos integrais, e comecei a emagrecer. Eu comecei a emagrecer, a documentar meu progresso, a tirar fotos de antes e depois. No começo eu não tirava muitas, porque eu não gostava do que eu via, depois comecei a tirar mais alguns. A gente até orienta nossos alunos e alunas a justamente fazerem isso, tirarem a foto do antes pra ter o comparativo. A maioria não faz, porque se sente muito mal numa foto com roupas de banho, por exemplo. E eu entendo, é bem desconfortável a gente tirar uma foto quando a gente não gosta do que a gente vê. Mas, quando você documenta a sua jornada, você começa a observar algumas coisas, como por exemplo essa daqui. Essa é uma foto minha que eu tirei de progresso pra celebrar como eu estava mais magro. Eu já estava fazendo alimentação há algum tempo, já estava perdendo peso, e tirei essa foto justamente pra documentar que eu estava bem. Olha só, hoje em dia eu olho e vejo, né, que eu estava bem gordinho ainda, não sabia até onde eu iria chegar, mas pra mim na época foi uma grande satisfação tirar essa foto. Na época, pra mim, isso foi uma grande vitória, porque era a primeira vez na minha vida adulta que eu tinha conseguido perder peso e eu estava me sentindo bem, sem fraqueza, me sentindo determinado, com saúde, com energia. Era maravilhoso. Eu comecei a emagrecer e fui seguindo o exato plano que na época a gente começava a divulgar, ensinar no nosso site Senhor Tanquinho. É claro que tudo isso foi melhorado e refinado ao longo dos anos, né, isso faz 10 anos já, os produtos, cursos, treinamentos, tudo que a gente tem ao longo dos nossos mais de 10 anos foi melhorado, tanto porque a gente estuda mais, quanto porque a gente viveu mais, quanto porque a gente ajudou milhares de pessoas. Mas a gente começou a divulgar naquela época o pouco que a gente sabia e já ajudava bastante. Começou a mudar a nossa vida e a vida de quem acompanhava a gente. E conforme a gente foi vivendo e aprendendo, os resultados foram surgindo também. Então, essa outra foto aqui já é de 2014, aqui estava eu, mais magrinho, já estava bem mais magro e também com alguma definição. No entanto, a definição que eu via nessa foto vem muito mais da minha magreza, né, de eu ter perdido gordura, do que de ter algum tipo de massa muscular considerável. Eu vou confessar que particularmente não gostava tanto assim, me via muito fininho, muito pequeno, eu não sou alto, mal tenho 1,70m. Então, me sentia muito magrinho, muito mirrado. E resolvi que eu iria ganhar massa muscular e comecei a pesquisar, né, eu e o Rony estávamos agora nos debruçando mais sobre as questões do ganho de massa magra, especialmente numa dieta mais baixa em carboidratos. E por que numa dieta baixa em carboidratos? Porque a dieta low carb e suas variações, a dieta cetogênica, a dieta LCHF, a dieta paleo, tudo isso foram as ferramentas que a gente usou, que a gente incorporou na nossa vida para emagrecer, para se sentir bem, para conseguir desempenhar bem o dia inteiro, para não ficar com fome, para não ter que comer a cada poucas horas. Então, a gente não queria jogar tudo isso fora para ganhar massa magra. E o que o conhecimento da época falava eram coisas, aliás, muito parecidas com as que o conhecimento ultrapassado de hoje ainda fala. Influenciadores da rede social, Instagram, YouTube, falam de você comer muito carboidrato para ter energia, para treinar. Só que a gente não estava precisando dos carboidratos para isso. Então, a gente começou a identificar que, assim como na alimentação ensinaram muita coisa errada para a gente, na questão do treino, do ganho de massa magra, também tinha muita coisa errada sendo dita por aí. E conforme a gente estudava e aplicava na gente mesmo, a gente começou a ver resultados. Então, alguns meses depois, ainda em 2014, que é de quando é essa imagem aqui, eu já comecei a ter mais definição abdominal, um pouco mais de definição comum toda, um pouco mais de massa magra. E fomos refinando várias técnicas e estratégias ligadas ao treino e alimentação, manipulando algumas variáveis, estudando a literatura científica, aplicando na prática vários testes com a gente, com o que funcionava, com o que não funcionava, e o tempo foi passando. Aqui já é uma foto de 2015. Já estava com mais definição, já estava mais feliz com o meu corpo, percebia um pouco mais de desenho, nas linhas do corpo, a separação entre os músculos, nitidez, e separação, por exemplo, entre o peitoral e o ombro, entre os abdominais oblíquos e o abdominal reto, enfim, estava começando a ficar feliz. E para muitas pessoas, essa parte da jornada já seria excelente, sair de uma pessoa gordinha, que tinha dificuldade com o peso, que estava ali triste, infeliz, que não conseguia ficar feliz nem com as fotos com roupa, que diria sem camisa, para uma pessoa que estava ali feliz, tirando fotos sem camisa, estava ganhando massa magra, me sentia melhor, pela primeira vez na minha vida me sentia em casa, no meu próprio corpo. Só que a gente não se contentou com isso, a gente já estava obcecado para descobrir os segredos do ganho de massa magra, que basicamente as pessoas não falam por aí, até porque a maioria não sabe. Então a gente não tinha ninguém que pudesse nos ensinar esses métodos, que pudesse nos mostrar, como eu vou te mostrar nos próximos minutos, por que que copiar o treino do fisiculturista profissional vai fazer muito mal para você e na verdade não vai funcionar para você. Tem algumas questões aí envolvidas que simplesmente não vão ajudar você, que é uma pessoa natural, que não toma hormônios, que não é um abençoado pela genética, que não toma as paradinhas aí, não vive do seu corpo, não tem um personal chefe para cozinhar para você o tempo todo, porque que copiar o treino e dieta dele vai te deixar gordinho, mas não vai te deixar forte, não vai te deixar em forma. Ou a dieta da blogueira, que também tem uma genética abençoada e provavelmente toma mais coisas, eu não estou falando de suplemento não, do que você imagina. E claro, tudo que a gente foi estudando e vivendo, continuava sendo aplicado para pessoas na vida real. Então a gente estava simplesmente vivendo a nossa vida, fazendo um tipo de treino duas, três vezes por semana, fazendo um tipo de alimentação específico, corrigindo os erros que eu vou te falar quais são daqui a pouco e tendo resultados. Essa foto aqui já é de 2017, de quando a minha namorada da época tirou essa foto, a gente estava lá, vivendo, eu estava ainda namorando, saindo, vivendo a vida, tomando uma cervejinha de vez em quando, que eu também sou filho de Deus e por aí vai. Já essa outra foto aqui é de 2018, eu estava um pouco mais cheio até porque eu estava numa época de, logo antes de me mudar de país, então estava só celebrando, comemorando, fui morar em Portugal em 2018 e aqui foi a época das despedidas dos meus amigos, família, aqui e tudo mais, estava comendo de monte, mas aí com três treininhos por semana, três a quatro no máximo, conseguia ter ótimos resultados e não tem forma, mesmo com o excesso de queijo, vinhos e às vezes umas exceções, umas sobremesas aqui e ali. Essa outra foto aqui já é mais definida, mais seca, é outra fase de experimentos em que eu tentei, no caso, fazer uma dieta com baixo carboidrato, baixíssimo na verdade, zero carboidrato, uma estratégia carnívora que trouxe aí alguma definição também, tinha algumas adaptações, a maioria das pessoas que tenta fazer esse tipo de dieta faz tudo errado, por isso não tem esse tipo de resultado e a gente estava indo muito bem, obrigado, muito feliz com tudo isso, tanto o Rony quanto eu. Até que na minha vida pessoal uma tragédia aconteceu logo depois. Então, essa foto última da carnívora, desse experimento, foi em dezembro de 2018 e na noite de ano novo de 2018 para 2019 eu sofri um acidente. Eu acabei caindo, estava nas dunas de Florianópolis passando o ano novo com os amigos, caí, desloquei o meu ombro, fui para o hospital de madrugada, passei a noite de Réveillon lá entre várias pessoas com vários problemas que surgem nesse tipo de data, com tiroteio, facadas, só desgraceira, o calor infernal e depois saí na manhã seguinte, o médico colocou meu ombro de volta no lugar, porém, eu fui avisado de que pelo tipo de dano provavelmente ele sairia de novo e seria um caso de indicação de cirurgia. Então, fiquei algumas semanas afastado dos treinos, obviamente, tive que tirar um tempo fora, tomei alguns analgésicos, anti-inflamatórios, voltei para a minha vida normal, voltei a treinar aos poucos, na manhã, sem botar muita carga, até que um dia quando eu já estava ali de volta em Portugal morando, eu acordei no meio da noite com uma dor horrível que enquanto eu me virava na cama dormindo, meu ombro saia do lugar de novo. E essa aí é a cara de quem foi acordado depois de três horas de sono com uma dor enorme e foi para o hospital e teve que esperar um tempão até tirar um raio-x e daí colocar de novo o ombro no lugar e não recomendo para ninguém essa experiência. E novamente, o médico avisou também que provavelmente esse ombro continuaria instável, que precisaria fazer a cirurgia do ombro. isso ficou na minha mente desde então e até alterei o jeito que eu treinava para ficar mais gentil com o ombro, sem muita carga. Nessa outra foto aqui, um grande amigo meu estava me acompanhando, me ajudando, porque assim que desloca o ombro ele não pode ser muito mobilizado, então eu não conseguia nem lavar louça. Se meu amigo foi lá em casa, lavou louça é para mim e a gente estava celebrando com uma taça de vinho. No caso, esse amigo, inclusive é um aluno nosso hoje em dia, vai aparecer aqui no depoimento dele logo depois. ele aplicou os métodos que a gente ensina, emagreceu mais de 30 quilos e ganhou muita massa magra. E nota, não foi o treino que deslocou meu ombro, muito pelo contrário, o treino é extremamente seguro, uma das vezes que eu desloquei foi caindo, o trauma em si, a segunda vez foi dormindo, me mexendo na cama, num lugar onde o ombro não tinha amplitude para fazer, eu estava dormindo e na verdade o treino ajuda a recuperar, ele fortalece toda a estrutura estabilizadora do ombro, inclusive a cintura escapular e vários outros músculos que ajudam você a ser mais saudável e estar mais preparado para não sofrer lesões e caso sofrer, recuperar mais rápido. Então, retomei o treino após mais umas duas, três semanas e uma coisa muito legal desse tipo de treinamento é que ele não deixa você só inchado ou com o pump pós-treino que várias técnicas comuns promovem, ele deixa o seu músculo realmente muito mais forte de uma certa forma que a sua memória muscular, a capacidade de reconquistar o músculo depois que você perde eu já fico com o tempo parado, ela é muito aumentada. Então, isso foi em abril, essas fotos com o meu amigo Celton e em junho eu já estava assim. Então, começou o verão em Portugal na época, a gente estava em junho e eu estava no Algarve e o Algarve é uma região de praias e eu estava me sentindo muito bem, estava aí sem camisa na praia, com uma boa definição, uma boa forma física mesmo tendo deslocado o ombro duas vezes nos seis meses anteriores, tomando bastante vinho português porque lá é bom demais e você percebe que com um protocolo bom, com uma alimentação acertada, sem nada mirabolante, três treininhos por semana, dá pra ficar em forma. Se o Guilherme de 2012 visse o Guilherme de 2019, que foi quando essa foto foi tirada, isso pareceria um sonho. Na época, eu treinava mais, me preocupava mais com alimentação, com comer com os horários certos, botava o horário de alarme no celular pra comer a cada poucas horas, ficava mais preocupado com essas minúcias, perdia mais tempo na academia por semana e tinha resultados muito piores. Só isso pareceria um sonho, conseguir esses resultados sem ter que comer a cada poucas horas, sem ter que levar marmita pra tudo que é lugar, sem ter que comer frango com batata doce ou essas comidas que as pessoas associam com maromba, ou ter que tomar whey protein ou outros suplementos, tudo isso com uma alimentação 100% natural e sem passar fome. É isso que você vai aprender no método que a gente está falando aqui. E bom, vou acelerar um pouco a minha história, senão a gente não termina hoje. Eu acho importante te contar como que eu vivi e aprendi tudo isso na base de muito estudo, mas também na base de muita experiência prática, inclusive tomando umas porradas da vida. Mas a vida seguiu, 2020, ano de pandemia, eu estava assim numa fase mais focada de ganho de massa muscular antes da pandemia. Depois começou a academia, fecharam as academias, fechou a barbearia também, como você pode ver nessa foto, estava aí todo desgrenhado. Mas você vê que com um protocolo simples de treinos que dá para fazer em casa, e eu não gosto muito de treinar em casa, então eu fazia pouco desses treinos, dá para manter a boa forma, a definição. No caso, deu para manter tranquilamente, mesmo durante todo o período de confinamento. E lá em Portugal, o confinamento foi bem restrito, especialmente nos primeiros meses da pandemia. Até que no final do ano de 2020, eu finalmente volto ao Brasil, dessa vez para me mudar, e decidido a fazer a cirurgia do ombro. Então, em dezembro de 2020, eu fiz a cirurgia do meu ombro, e esse aqui sou eu, logo após sair do centro cirúrgico, totalmente chapado, louco, de anestésicos e afins. Sendo que o momento pós-operatório foi bem difícil para mim, porque ele envolveu ficar mais de um mês completamente imobilizado, sem mexer o braço direito, então eu não podia digitar, não podia usar uma camiseta como essa, tinha que usar coisas de botão, bem largas ainda por cima, não conseguia cortar com garfo e faca, foi bem, bem, bem limitante. E aí eu voltei aqui para o Brasil, estava aqui na casa da minha mãe, ela estava me ajudando, e é claro, se você ficar aí cinco, seis meses sem nenhum tipo de treino no corpo, você obviamente vai perder massa muscular e vai perder força, não só nesse braço, que perdeu mais, porque ficou mais imobilizado, mas no corpo todo, que não estava treinando, não estava me exercitando, não estava nem podendo fazer nada, nem lavar louça, nem nada assim, ao longo dos meses de fisioterapia que eu fui reconquistando esses movimentos. Até que no final de abril, começo de maio de 2021, eu tive alta, então eu voltei a treinar. No primeiro dia que eu voltei a treinar, você pode ver que a massa muscular não foi toda embora, mas muita coisa foi embora, seis meses sem fazer, nenhuma atividade física realmente faz muita diferença. Porém, a vantagem é que com esse tipo de método que eu, conforme eu estava te falando, você reconquista massa muscular muito fácil, apenas um mês e meio depois de ter voltado a treinar, estava no protocolo de quatro treininhos por semana, que você também vai ter acesso no programa. Esse aqui é o tipo de resultado que eu tive em um mês e meio de treino. Sem suplementação, sem tomar nenhuma paradinha, apenas quatro treininhos por semana, uns 40 minutos por dia e vivendo a vida normalmente, sem passar fome, sem contar calorias. Esse é o poder desse tipo de estratégia. E desde então, não tive mais problemas com ombro e continuei vivendo a minha vida normal e saudável. Três treininhos por semana, isso aqui foi dezembro de 21, abril ou maio de 22, já com mais definição, num momento mais focado nisso. Depois temos essa outra imagem aqui que já é de 2023, eu já estava aí com a cabeça raspada conforme o visual que eu adoto hoje. E essa aqui é deste ano também. Então, a vida está seguindo, sigo meus treininhos três vezes por semana, alegria total, faço o que é necessário e vou para a praia muito feliz e contente. Sempre vai de tomar uma caipirinha de morango com pitaia, como é o caso dessa foto aqui, atualmente morando em Florianópolis e tomando essa caipirinha na praia de Jurelê. Então, se a gente faz uma linha do tempo, olha quanta coisa aconteceu de 2012, e aí pode ir colocando as imagens, por favor, editor, na sequência. 2012, que eu estava ali gordo acima do peso, sofrendo muito, sem estar com nenhuma alegria, nenhuma alegria de viver, nenhuma disposição, até o olhar está triste nessa foto. Até 2014, dois aninhos depois já estava mais maduro em forma, até 2018, logo antes de mudar para Portugal, nessa foto aqui, até 2019, um ano depois, já tinha deslocado o ombro duas vezes e estava em forma na praia, até o ano atual em outra praia agora, aqui em Florianópolis, de 2024. Olha quanta coisa aconteceu. Só de 2018 para cá, me mudei de cidade e de país mais de uma vez, cresci minha empresa, lesionei meu ombro e passei por cirurgia e depois mais de cinco meses de pós-operatório, passei pelo luto de pessoas queridas, eu perdi inclusive meu avô materno, que foi quem praticamente me criou. Nós passamos todos, né, por uma pandemia, tudo isso aconteceu e eu fiquei e continuei em forma o tempo todo. Eu não falo isso para me gabar, dizer que eu sou especial, muito pelo contrário, é para te ajudar a entender o seguinte, a maioria das pessoas até consegue emagrecer por um tempo ou ganhar um pouco de massa magra, focar dois, três meses num projeto verão por algum tempo. Tem um período de foco, um período de emagrecimento, mas quantas pessoas que você conhece que conseguem emagrecer, ganhar massa magra e se manter saudáveis em forma por mais de 10 anos, sem voltar a engordar, sem largar o progresso que conquistaram. E ainda, que continuam tendo resultados de treino e dieta. O que eu aprendi nessa jornada é que não basta seguir uma dieta, não basta comer menos ou cortar carboidratos, também não basta apenas ir à academia e para isso é fácil, não é só você ir em uma academia e observar. Quantas pessoas daquelas que estão lá na academia, se você olhar ao seu redor, se você visse assim, na praia, na piscina, em trajes de banho, você diria, não, com certeza essa pessoa treina. A minoria, eu imagino. E veja, isso que eu estou falando das que estão na academia, das que você entrar numa academia e ver as que estão realmente malhando, sem contar as outras que só se matriculam e nunca conseguem ter adesão. Então, se você não quer cair nos erros das pessoas que estão sempre fazendo dieta e sempre indo na academia, de um jeito ou de outro, meio aleatório, mas que não tem resultados consistentes, você precisa conhecer os três tipos de erros e como evitá-los. E é sobre esses três tipos de erros que eu vou falar agora pra você. E o primeiro tipo de erro são os erros de treino. Dentre os erros de treino, o mais comum de todos é esse primeiro que eu vou te trazer, que é a falta de sobrecarga progressiva. O que é esse princípio? Basicamente, ele diz que o seu corpo precisa de estímulos novos, estímulos diferentes, mais intensos com o passar do tempo, pra que ele possa gerar adaptações. Esse é um ciclo muito simples que funciona da seguinte forma. Pensa que o seu corpo está em um determinado estado, o estado que ele está agora. Aí você tem um estresse, uma demanda imposta a ele, por exemplo, um certo treino. Vamos supor que você faz um exercício, por exemplo, supino, três estériles de oito com vinte quilos de cada lado. Legal! Esse treino foi desafiador pro seu corpo, eu espero, se foi bem programado, isso a gente vai falar depois. E aí você gerou esse estresse. Com o passar de um, dois dias, seu corpo vai se recuperar desse estresse, vai ter que ter esse período de recuperação e vai ficar um pouco mais forte. Ora, se você continuar fazendo o mesmo treino com o passar dos dias, semanas, meses, esse treino vai ser muito fácil pra você, o que é legal por um lado, mas é ruim, porque esse mesmo estímulo, as três séries de oito com vinte quilos de cada lado, não mais serão suficientes pra que você tenha novos resultados. Então, você precisa continuar desafiando o seu corpo pra que ele possa continuar se fortalecendo. E sabe quem sabia disso já? Os gregos antigos. Isso é ilustrado na lenda do Milo de Crotona. Milo foi um grande herói e atleta olímpico grego e tem várias lendas a seu respeito. Uma das principais era sobre o tipo de treinamento que ele fazia. Reza a lenda aqui, quando um pequeno bezerrinho nasceu, Milo pegou o bezerro em seu colo e falou, eu vou andar a essa distância aqui com esse bezerro no colo, carregando esse bezerro todos os dias. E assim fez. Porém, o bezerro foi com o passar dos dias, semanas e meses crescendo e ficando mais forte, até se tornar um verdadeiro boizão. E o que aconteceu? Conforme o bezerro crescia e ficava mais pesado, a demanda que era imposta por esse treinamento do Milo também aumentava, o bezerro estava mais pesado e o Milo, como forma de compensação, o corpo dele foi ficando cada vez mais forte. Esse é o princípio da sobrecarga progressiva. Se ele carregasse sempre o mesmo saco de 5kg de arroz, por exemplo, ele não teria essa mesma demanda que acontecia pelo caso de o bezerro ganhar peso com o passar do tempo. Não existe apenas uma forma de você fazer sobrecarga progressiva. Aumentar, por exemplo, a carga, o bezerro ganhar peso, como era o caso da lenda do Milo, é uma das formas. Mas você poderia aumentar, por exemplo, a quantidade de repetições, a quantidade de vezes que ele fazia esse trajeto por dia ou a distância percorrida em cada trajeto. Quando a gente fala de treinos na academia ou treinos em casa com propósito de hipertrofia, a gente tem algumas variáveis que a gente pode manipular para adequar a sua sobrecarga progressiva e garantir que você continue fazendo progresso com o passar do tempo. Sem que você precise, necessariamente, treinar horas e horas e horas e horas. Aliás, esse tipo de erro de treino é muito comum também, que é o segundo tipo de erro de treino, que é o treino em excesso. Eu mencionei agora há pouco sobre a minha primeira experiência com treinos que foi extremamente traumático, porque os treinos eram longuíssimos, tinham vários e vários exercícios, com vários e várias séries e várias e várias repetições. Esse é um tipo de excesso de treino, treinos muito longos que não cabem na rotina de pessoas normais. Um treino muito longo, ele tende a ser ruim, porque você provavelmente, mais ou menos na metade do seu treino, já está esgotado, já teve os ganhos, o estímulo que você poderia ter se tivesse um treino mais eficiente, e a segunda metade você está só se cansando sem ter necessariamente um resultado melhor. E quando a gente fala em treino em excesso também, a gente tem não só treinos longos, mas às vezes muitos exercícios e a gente tem também às vezes a pessoa querendo treinar todos os dias. Sabe, a maioria dos influenciadores, atletas de fisiculturismo, os campeões, ou aquela blogueira fitness aí que você segue no Instagram, que treina todos os dias, não sei quantas horas por dia, eles não estão puros como eu e você. Não que não sejam puros de coração, podem até ser, mas não estão puros em termos das substâncias que eles utilizam. Eu e você, que somos pessoas normais, temos uma menor capacidade de recuperação. Então você não consegue treinar na intensidade correta, que tem a ver com a sobrecarga progressiva, lembra? De aumentar a intensidade com o passar do tempo, todos os dias e se recuperar entre uma sessão e outra. O músculo cresce no descanso, então você precisa de um descanso correto. E é por isso que a gente vê que as frequências que mais dão certo com os nossos alunos e com a gente mesmo são dois, três ou no máximo quatro treinos por semana. Treinando mais do que isso, é muito difícil que você consiga ter um treino realmente bom em todas essas sessões, que vai desafiar o seu corpo, gerar os estímulos do crescimento muscular e ao mesmo tempo que você consiga se recuperar adequadamente entre uma sessão de treinamento e a próxima. E eu mencionei treinos longos que geralmente tem muitos exercícios e esse é o terceiro erro que a gente costuma ver, que é a seleção de exercícios ruins. Por exemplo, muita gente conhece o nosso site, o meu trabalho do Ronen, sabe, ai senhor tanquinho, nossa, vocês têm um tanquinho? Como vocês viram nas fotos, sim, a gente tem um abdômen definido, mas o que pouca gente sabe ou que nem acredita quando a gente mesmo conta é que a gente não faz exercícios abdominais, ou pelo menos não aqueles exercícios abdominais tradicionais como esse daqui da imagem. Esse tipo de exercício abdominal é muito ruim porque ele pode acabar machucando a sua coluna, você tem que fazer um montão dele para ter algum tipo de resultado, só que quanto mais você faz, pior tende a ser a sua forma, a qualidade da execução e maior o risco de você se lesionar, podendo criar aí algum tipo de problema, complicação com a sua coluna sem ter muito resultado. Por que esse exercício é usado para abdominal? Porque uma das funções dos músculos abdominais, a gente não tem um músculo só, são alguns, é justamente fazer a flexão da coluna, que é cobrar o corpo conforme o sujeito da foto está fazendo. Porém, os músculos abdominais não têm apenas essa função, uma outra função que eles têm é a de estabilizar o seu tronco. E mesmo quando você vai fazer algum exercício mais completo, mais multiarticulado, eles têm a função de estabilização e de transmissão de potência. Deixa eu dar um exemplo com um exercício que não parece, mas que trabalha os seus abdominais, o agachamento. Quando você agacha, o que acontece? Você está descendo o peso do seu corpo com uma barra nas costas e aí, quando você vai subir, os seus pés estão empurrando o chão e você está transmitindo essa força que você está fazendo contra a área ao chão para cima. E como é que faz essa barra se mover? Essa transmissão de força, ela vai sair desde a sola do seu pé, desde o contato com a terra até a barra. Na verdade, tudo isso vai ter que servir para você poder se movimentar como um todo, sem desarticular, sem segmentar o movimento. Então, o seu abdômen acaba sendo engajado nesse momento. É por isso que você pode ver em diagramas como este, por exemplo, que você tem um trabalho dos músculos abdominais quando você está fazendo um agachamento. Ele trabalha, sim, o seu quadríceps, os seus glúteos, os músculos da perna, sim, mas ele também vai trabalhar os abdominais. E, claro, quando a gente fala de seleção de exercícios, pegar os exercícios certos que trabalham mais músculos do seu corpo, você vai acabar precisando de menos quantidade de exercícios por treino para você exercitar seu corpo inteiro. A gente não quer o desenvolvimento pela metade. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos bíceps, que é uma parte onde, por exemplo, os homens gostam muito de ter um bíceps grande ou as mulheres gostam de ter um braço sequinho. É isso que a gente escuta dos nossos alunos e alunas. Bom, sabe também quantos exercícios de rosca de bíceps que eu fiz ao longo desses últimos 10 anos? Absolutamente nenhum. E assim, tem um bíceps que é relativamente decente. Por quê? Porque os bíceps são trabalhados quando você faz o exercício correto, com a sobrecarga correta, com a progressão correta, o jeito certo de aumentar a sobrecarga ao longo do tempo. Então, muita gente faz o exercício da rosca direta para bíceps, que é esse aqui que está ilustrado na imagem. Porém, eu prefiro, ensino para os meus alunos também, a fazer o exercício chamado de barra fixa, que é um exercício que trabalha principalmente as costas, mas também vai trabalhar um pouco o peitoral, também vai trabalhar os bíceps, como você pode ver nesse diagrama aqui. Então, quando a gente tem a seleção correta de exercícios, a gente consegue ter muito mais resultados, porque você pode, às vezes, ir na academia, fazer dois exercícios no dia, que é o que eu tenho feito atualmente, eu faço quatro treinos por semana, três ou quatro, depende da semana, da minha agenda, porque a ideia é que seja uma rotina de treinos que se adapte à sua vida e não que você tenha que se matar e cancelar todos os seus compromissos para ficar treinando, faço dois exercícios, quatro vezes por semana ou três às vezes e tenho ótimos resultados, dá para ganhar massa magra, conquistar um belo corpo e manter esse corpo sem tanto esforço assim, sem ter que morar na academia. É isso que os nossos alunos têm relatado também. Por exemplo, vou pegar aqui o que alguns deles estão dizendo sobre treino. Então, o nosso aluno Jorge mencionou que ganhou mais massa magra com alimentação low carb, a gente vai falar sobre alimentação daqui a pouquinho e ele mencionou que ele fez tudo isso sem academia de musculação, apenas umas duas ou três vezes na semana calistenia, que são exercícios com o peso do corpo, perdeu gordura, aumentou a massa magra e a saúde melhorou bastante, inclusive a saúde mental, perdeu o vício em açúcar e ficou com grande facilidade em fazer jejum. Aliás, essa é uma coisa que eu nem mencionei, mas você não precisa de uma academia para ter resultados, você precisa gerar os estímulos certos para o seu corpo ter a demanda de sobrecarga progressiva. Seu corpo não sabe se você está treinando com o peso do corpo, numa barra, no parque, em casa, fazendo umas flexões ou fazendo os protocolos de treino em casa que a gente ensina ou na máquina mais cara da academia mais cara do seu bairro. Ele só sabe que está sendo desafiado e sendo estimulado, tem os estímulos hormonais e fisiológicos para ganho de massa magra e aí ele responde se você der a sobrecarga certa, o descanso certo, a nutrição certa que a gente vai falar a seguir, ele responde ganhando massa magra, ele não tem opção, então você não precisa de uma academia para treinar. Já o Regis ficou bem feliz com o ganho de massa muscular, especialmente porque o tempo dedicado à musculação é muito reduzido e encaixou perfeitamente na rotina de trabalho. Ele menciona que a simplicidade do treino e a questão da progressão dupla realmente tiveram bastante impacto para mim. Ao entrar no projeto Stanquinho de Hipertrofia, você vai ter acesso ao nosso método de progressão dupla que vai te ajudar a ter mais resultados em menos tempo, fazendo a sobrecarga progressiva do jeito certo, sem nenhum risco de você se lesionar. Já a Paula mencionou que viu a primeira parte, o primeiro módulo que foi dos treinos e ficou chocada em como é possível se exercitar em casa e com poucos aparelhos. Ela está fazendo um protocolo de treino que treina de duas a três vezes na semana, de 40 minutos no máximo. Está completamente quebrada, mas feliz e foi um divisor de águas nessa questão. Então, você vê que é exatamente o que eu te falei, você precisa de treinos efetivos, não necessariamente longos. Já a Renata menciona que os treinos são curtos, mas muito efetivos. Já começa a ver os resultados e por serem curtos, você não fica inventando um milhão de desculpas. Isso é muito verdade. Se você precisa de duas horas para treinar, num dia mais corrido você não vai. Agora, se você consegue fazer em 20, 25 minutos um belo treino, é muito mais fácil de você ter adesão. E tendo mais adesão, você tem mais resultados. E a Kátia mencionou que antes de fazer o projeto Tanquinho de Petrofia, não sabia nem como errar os exercícios. E agora faz poucos minutos, três vezes por semana, o resultado tem sido muito bom. Então a gente falou até aqui dos erros ligados ao treino e trouxe até a experiência de alguns alunos nossos aqui. Vamos falar sobre outro tipo de erro muito comum que são os erros de alimentação. Se você já emagreceu com o programa de emagrecimento, de low carb, cetogênica especialmente, algo assim, e você começar a seguir o conselho tradicional de alimentação para ganho de massa magra, você vai provavelmente ganhar bastante gordura no processo e não tanta massa muscular. Além disso, se você estiver preso em algum tipo de crença de que você tem que comer pouco ou que tem que passar fome, você também não vai ganhar massa muscular. Existe um equilíbrio delicado da quantidade do que comer que você vai aprender lá no projeto Tanquinho de Petrofia. Porém, eu vou te mostrar quais são os erros mais comuns que a gente identificou ao longo dos últimos anos no que tange a alimentação dos nossos alunos. Eu mencionei que um dos maiores erros, especialmente de quem já veio de uma low carb, cetogênica ou quem já está ainda um pouco acima do peso ou quem já foi acima do peso. Enfim, um dos maiores erros é pensar que você precisa de carboidratos para ganhar massa muscular. Isso não é verdade. Inclusive, existem estudos comparando grupos de pessoas que fizeram, por exemplo, dieta cetogênica contra a dieta tradicional e o grupo da dieta cetogênica ganhou tanta massa magra quanto o outro enquanto perdeu gordura. Enquanto outro grupo ganhou massa magra e ganhou gordura junto. Esse aqui que está na tela é um dos estudos. A gente aborda essas coisas em mais detalhe dentro do projeto Tanquinho de Hipertrofia. Eu não quero dizer com isso que você está proibido ou proibida de comer carboidratos. Você pode consumir, só que tem que considerar alguns fatores para saber quanto inserir na sua dieta. Um desses fatores é a sua tolerância pessoal aos carboidratos. Um assunto que a gente vai abordar em mais detalhes dentro do programa. De toda forma, se você, como boa parte da nossa audiência aqui na internet, já emagreceu com low carb e cetogênica, uma dieta com menos alimentos processados, você já saiu daquele paradigma de comer a cada 3 horas, começou a fazer jejum, enfim, experimentou com alguma dessas coisas e se sentiu bem, essa parte da aula aqui é justamente para te tranquilizar. Você consegue sim excelentes resultados de ganho de massa magra com o quanto carboidrato você quiser. desde zero carboidrato até um pouquinho até um tanto até muito. Todo esse espectro é possível de te dar ganhos de massa magra e aí você vai ter que fazer alguns ajustes para saber o que funciona melhor para você. Eu vou te ensinar em mais detalhes dentro do programa. Não cabe nesse vídeo aqui que já está longo para caramba, mas está te ensinando muito então fica com a gente. No entanto, eu quero te dizer que um dos erros é se entupir de carboidrato porque se você já emagreceu, se sente bem, finalmente encontrou às vezes uma alimentação que domina sua compulsão alimentar, que melhorou sua resistência à insulina, que te deixa saciada, que controla sua vontade de doces, que se encaixa na sua vida. Agora que você quer ganhar massa magra você vai largar tudo isso e vai comer um monte de açúcar com farinha? Claro que não. Até porque vamos ser sensatos. Qual é a lógica de se entupir de açúcar para ganhar músculos? Olha as pessoas que comem mais açúcar de todas. Elas não são pessoas que são exatamente com o físico que você deseja atingir. Geralmente quem consome muito açúcar está muito acima do peso, com uma saúde não muito boa, nem uma forma física muito boa. Eu não quero isso para você. Você vai precisar de alimentos nutritivos e eu vou te ensinar a montar sua dieta dentro do projeto tanquinho de hipertrofia. Um outro tipo de alimentação acaba indo na contramão disso, mas vem também do mesmo público. Geralmente pessoas que precisavam ou precisam emagrecer e acabam comendo muito pouquinho. Essas pessoas que têm medo de comer às vezes elas estão não conseguindo os resultados que elas desejam por estarem justamente comendo pouco. e a gente consegue ajustar isso, a gente ensina como fazer isso no programa e algumas alunas e alunas que a gente teve uma mentoria e um acompanhamento mais de perto a gente orientou. Para a grande surpresa das pessoas, elas conseguem com o programa certo que combina de forma aliada a alimentação certa com o treino certo, comer mais, treinar uma quantidade razoável, duas, três, quatro vezes por semana, não é o tempo todo, todos os dias, duas horas por dia e ter mais resultado. Então elas vão comer mais quantidade, ficar saciadas, treinar uma quantidade razoável de horas e ter mais resultados do que se elas comessem muito pouco ou treinassem pra caramba. É muito louco porque existe justamente esse ponto ótimo onde você consegue juntar as duas coisas. É por isso que nesse programa também a gente colocou alimentação e treino juntos porque só cuidar de um sem o outro não vai te dar os resultados que você deseja. Se você treinar alguns certos tipos de esportes ou demandas específicas, mas comer muito pouquinho, você vai só quebrar, vai só ficar com pouca energia, seu corpo vai perceber uma escassez, vai desacelerar seu metabolismo, diminuir o nível de vários hormônios e neurotransmissores importantes, vai ser muito ruim. Ao mesmo tempo, se você só aprende o nosso método de treino mas come tudo errado, você vai ganhar massa magra sim, porém você vai ganhar muita gordura junto que não é o que a gente deseja. Então a gente precisa combinar as duas coisas de uma forma sinergística, uma ajudando a outra. É isso que a gente te ensina no problema. É melhor do que eu falar, vou deixar os nossos alunos falarem também um pouquinho sobre alimentação, sobre low carb, sobre jejum e como que está essa questão dos treinos e dos resultados deles. Então temos aqui esse cavaleiro, Jean Viking, falando que em um ano de low carb perdeu 60 quilos, sendo 57,5 de gordura e só 2,5 de músculos. E só porque na época da pandemia teve o fechamento das academias. E menciona que mesmo com essa low carb, mesmo tendo perdido uma quantidade brutal de peso, que geralmente vem com muita perda de massa magra, não foi o que aconteceu, ele sente o oposto, que a estrutura muscular está melhor do que qualquer outra fase de sua vida. A Karen, nossa aluna, agradece pelas reflexões e mencionou que está num peso que ela não chegava desde 2017. Imagina o menor peso em sete anos e a musculação foi um divisor de águas. O projeto Tanquinho de Hipertrofia fez querer treinar, mudar a mentalidade e ela pode comer mais quantidade de comida e está pesando menos. É isso que o programa certo faz por você. Já o Gordo Builder menciona que está treinando musculação na pancada. 180 gramas de proteína por dia, gorduras boas, abacate, azeite, manteiga, óleo de coco, brócolis, tomate, couve, cebola, beterraba, cenoura. Não passa de 40 gramas de carbo por dia. Resposta ótima. A cada dia que acorda vê uma diferença no shape. Obrigado, Sr. Tanquinho. Deus abençoe vocês. Sua ajuda salva vidas. O ganho de massa magra está ótimo e recuperou a força, como se estivesse com o carbo alto. No plano certo, você consegue render até mais do que quem come muito carboidrato. Nosso aluno Celton, lembra dele, que é meu amigo? Ele que lavou a louça para mim lá atrás, mencionou que após um pouco mais de um ano de low carb, ele estava no mesmo peso de um ano antes, só que muito mais forte. É isso que a gente chama de recomposição corporal. O peso não mudou muito, mas ele perdeu, digamos, 10 quilos de gordura e ganhou 10 quilos de massa magra. O resultado visual, estético, de saúde, de hormônios é completamente diferente. E o Jorge, que também já apareceu antes, mencionou que com low carb tem a melhor condição física e muscular da sua vida. Essa nossa Ana Paula, agora, ela é um exemplo do que a gente mencionou de comer muito pouquinho. Ela seguiu nossas orientações e estava comendo muito poucas calorias. Agora está ajustado. E realmente, o tanquinho dela começou a aparecer. Perguntei qual foi a maior surpresa e ela mencionou que ia comer sem culpa, sem medo e que ela achou que ia demorar mais. É, com um método bom não demora tanto assim. É mais eficiente que os métodos ruins. O Carlos mencionou que treina em casa há 3 meses e já percebeu resultados. E ele se surpreendeu ao descobrir que achava que para essa energia precisava do carboidrato, mas agora ele se exercita em jejum, tem muita energia, tem progredido bem nos exercícios. Tem 9 quilos a menos em 3 meses e o corpo mais torneado. E a Ellen menciona aqui também. Foram 9 quilos eliminados e o mais surpreendente foi comer comida gostosa e emagrecer sem se sentir fraca. Com treinos curtos, aumento na ingestão de água e comendo boas receitas. Então com tudo isso você já viu alguns dos principais erros sobre treino e alimentação. E agora a gente vai falar sobre uma terceira parte que muita gente não gosta tanto de falar, pensa que é papo de coach, mas que faz toda a diferença nos seus resultados, especialmente do longo prazo. que é a parte dos erros de mentalidade. Então vamos falar do primeiro erro de mentalidade. E por que falar de mentalidade é relevante? Basicamente porque para os seus resultados de saúde, emagrecimento, boa forma, no curto prazo 20% deles vem da mentalidade, você precisa só de um pouco de força de vontade para conseguir seguir um bom plano e 80% vem da técnica, de qual plano exatamente você está seguindo. Porém, no longo prazo isso se inverte. é 20% técnica, aquilo que você aprendeu lá no começo que funciona, sobre como progredir os exercícios, como se alimentar, o que funciona melhor no seu corpo e 80% mentalidade. Como é que você volta para o seu plano depois de seis meses parado, depois de uma lesão, quando você está num processo de luto de uma pessoa querida? Como é que você consegue se motivar para seguir a sua dieta, o seu plano de alimentação, o seu treino, mesmo com o caos da vida? Isso é muito importante e faz toda a diferença. E é lógico que um plano bom é mais fácil de seguir que um plano ruim. Não tem mentalidade que resista a um plano que exige que você se dedique três horas por dia entre cozinha e treino todos os dias para ser saudável. Não cabe na vida corrida, na rotina minha, dos nossos alunos, por tudo que a gente já conversou com eles, esse tipo de dedicação. Nenhum de nós é atleta, modelo de capa de revista, nenhum de nós é fisiculturista ou influencer que vende a imagem profissionalmente. Mas, se você tem um plano sensato e você tem a mentalidade certa, você consegue seguir isso para a vida inteira. Então é isso que eu te proponho aqui, o programa para a vida inteira. E um dos erros de mentalidade mais comuns é achar que os resultados têm que acontecer muito rápido. Veja, alguns alunos mencionaram nos depoimentos, a Ana Paula mesmo mencionou que se surpreendeu com o quão rápido vieram os resultados. Porém, se por um lado os resultados vêm rapidamente, a gente vê alunos perdendo aí, às vezes, muitos quilos em pouco tempo e ganhando massa magra, vendo resultados rapidamente, o nosso foco aqui não é te dar o máximo de resultados custe o que custar no mínimo de tempo. O nosso foco é justamente te dar resultados consistentes. Isso é, para que cada quilo que você perder de gordura, para que cada quilo de massa magra que você ganhar, para que cada mudança positiva de hábito que você implementar seja uma coisa duradoura. Então, cada quilo que você perdeu, você não ganha mais, porque você aprendeu o sistema e esse ganho de peso não vai mais acontecer. Cada quilo de massa magra, cada força nova, disposição, cada conquista que você tem de saúde também não vai mais embora. Então, o nosso foco não é fazer você perder 10 quilos em um mês, embora isso, às vezes, possa acontecer em alguns casos, mas sim, fazer você perder uma taxa de perda de peso sustentável, mas que você nunca mais recupere. Então, ter pressa é bom, especialmente pressa para entrar em ação. Quanto antes você comprar o programa, ver as aulas, começar a colocar em prática, antes você tem resultados. Mas, ter muita pressa e se frustrar porque o seu progresso não é tão rápido quanto o de fulano ou fulana, não é um jeito muito bom de levar a sua vida. Só leva a mais frustração. Então, tenha pressa para entrar em ação, mas tenha paciência para colher os resultados dessa ação. Essa é uma mentalidade importante. Um segundo erro de mentalidade é achar que você não tem tempo. Você viu os depoimentos do Regis, mencionou que isso encaixa na rotina de trabalho, outra pessoa falou que os treinos duram 20 minutos, outra pessoa mencionou que faz treinos de 30 a 40 minutos duas a três vezes por semana. Todas essas pessoas têm resultado. Eu faço treinos de três vezes por semana de 40 minutos ou de quatro vezes por semana de meia hora. Em ambos os casos, dá duas horas por semana. Então, veja, não é um tempo super gigantesco, não é um tempo que é fora da realidade de ninguém. mas se você não tem duas horas por semana para ver os vídeos nas primeiras semanas e depois colocar isso em prática, aí realmente esse programa não é para você. Duas horas por semana, isso dá mais ou menos 1.1% do tempo de uma semana. Uma semana tem 24 horas vezes 7 dias dá 168 horas, 2 dividido por 168 dá 1.1%. Eu tenho certeza que se isso realmente é algo importante para você, você vai fazer encaixar, você vai fazer dar certo. São aí as vezes 20 minutinhos que você tem na sua casa e se exercita, porque tem protocolos de treinos em casa que são inclusive até mais rápidos que os de academia. Você consegue, você consegue sim, você organiza a sua vida, corta um pouco do tempo que você fica na rede social, vendo série, ou se chama o que você faz, vê novela, não sei, não sei, mas 20 minutinhos você consegue separar por dia, vezes 7 dias da semana você já tem aí as suas duas horas e você vai ter resultados incríveis. Tenho certeza que se você ajustar a sua mentalidade, ajustar a sua rotina, você separa essas duas horas e vai conseguir ter o corpo dos seus sonhos. Por fim, um último erro de mentalidade, é algo que a gente vê bastante, mas que felizmente tem diminuído, que é achar que a sua idade é um impedimento. Como eu mencionei, a gente já teve alunos dos 18 anos até os 77 anos de idade, então a gente sabe que funciona muito bem para todas essas idades, mas um público que tende a ser mais reticente são pessoas, homens e mulheres, geralmente mulheres, após os 40 anos, 40, 50, 60 anos, ficam na dúvida, será que isso é para mim? E eu entendo a dúvida, se você entra numa academia comercial, você vai ver uns bombadões aí que estão ali com uma regatinha que mal e mal cobre o mamilo, estão do tamanho de um fusca, aquela pessoa gigante levantando um monte de peso, gritando, jogando peso no chão, é normal que a gente entre num lugar desses e fale, nossa, eu acho que esse lugar não é para mim, acho que eu estou fora do meu ambiente. No entanto, você vai descobrir que apesar dessas pessoas existirem, elas são uma minoria, uma minoria muito barulhenta, mas na verdade todos nós precisamos de força amassamada para a gente poder ter independência, para a gente poder ter autonomia com o passar do tempo. É por isso que esse programa é um programa que vai te dar justamente força, disposição, autonomia para fazer suas coisas, para você poder ver os seus netinhos crescerem, brincando com eles, tendo energia, conseguindo levantar e sentar no vaso sanitário sem ajuda, conseguindo colocar suas malas no compartimento de cima do avião. Você vai preservar a sua força, a sua mobilidade, sua capacidade de agir no mundo e, além disso, você ainda pode ter ótimos resultados. Vou postar aqui alguns resultados de algumas alunas, justamente que são mulheres na faixa dos 40 a mais e que mencionaram que estão melhores do que nunca na vida. Então, olhe a nossa aluna Nayá, que mencionou, graças a vocês recuperei o corpo de quando jovem, tenho 44, estou me sentindo quando tinha 18. Tudo está melhor, inclusive vitalidade e saúde. Já a Ellen mencionou que emagreceu 21 quilos com low carb, tem conseguido manter. Ela estava com flacidez, tem 43 anos, comprou o programa Tanquinho Hipertrofia e está amando, já ganhou 6 quilos com 2 treinos na semana e está com tanta energia que quer começar a praticar outros esportes, Muay Thai, etc. Enfim, e ela fica muito feliz em ter esses resultados, está lutando contra a flacidez por ter o nosso programa. Já a Lu mencionou que treina em jejum e não sabe mais viver se não for assim, se sente melhor do que em qualquer outro momento da vida. Ela sempre treinou, fazia crossfit, mas agora que ajustou a alimentação é que os resultados são visíveis. Não troco o meu hoje nem para quando eu tinha 20 anos. E a Janice mencionou que comprou o projeto de hipertrofia, tem 45 anos e se sente com energia de 20 anos e o shape, a forma física, do jeito que ela queria. Tudo mudou em termos de alimentação aqui em casa desde que conhecemos vocês. E aqui, a Lucy, só para trazer o fato de que os resultados estão incríveis, está fazendo as receitas, tem 43 anos, uma filha de 10 anos e dois empregos. E mesmo com toda a correria, ela já conseguiu emagrecer 8 quilos em 3 meses. As medidas afinaram, está muito feliz, sem dores musculares e na coluna, que ela tem problemas, se sente muito bem, com muita energia, os exames de sangue estão maravilhosos. Então essas mulheres, especialmente a Lucy que ainda contou um pouco da rotina corrida dela, com dois empregos, filha, casamento e mais de 40 anos de idade, conseguem ter resultados e você vai conseguir também. Na verdade, tudo depende agora de uma decisão e eu vou facilitar a decisão para você, porque a gente preparou uma oferta que simplesmente você não tem como recusar. Então como vai funcionar? Assim que você tocar no botão abaixo, você é levado para uma página que você vai preencher os seus dados, nome, CPF, esses dados são pedidos pela plataforma para liberar a nota fiscal para você, é tudo certinho, tudo muito bonitinho, você tem uma garantia por lei de sete dias, inclusive, para você ver o programa todo e depois, se você não gostar, pode falar com a gente, pedir reembolso que a gente honra os seus direitos aqui, a gente está mais de dez anos na internet fazendo um trabalho sério e não dando golpinho nas pessoas. E assim que você preenche os dados, preenche o seu cartão, o boleto, o Pix, a forma que você prefere de pagamento, seu acesso é liberado para o programa. Dentro do programa tem uma área de alunos e lá tem o passo a passo de tudo o que você precisa. A gente tem as aulas todas liberadas falando sobre treino, sobre alimentação, como ajustar a alimentação, falando sobre suplementação também, que foi algo que eu nem abordei aqui nesse vídeo, mas a gente vai tirar todas as suas dúvidas lá. Tem um módulo especial de perguntas e respostas que a gente compilou as dúvidas dos alunos, pegou dúvidas reais e fez uma aula só sobre isso. A gente também, a cada algum tempo, tem aulas de dúvidas ou aulas novas, aulas extras para os alunos, e o melhor, você tem direito a essas atualizações também. Então, assim que você se inscreve, você libera o programa inteiro, você tem direito a todas as aulas que já estão lá, a gente libera depois de alguns dias também, o acelerador tanquinho, que é uma série de oito entrevistas com profissionais da saúde, treinadores, médicos, nutricionistas, abordando pontos importantes e sutis sobre treinamento. Então, o projeto tanquinho de hipertrofia já é completo, tem tudo o que você precisa lá, tem o acelerador tanquinho também, que é justamente voltado para você que quer se aprofundar em algum dos temas, ah, eu gosto de corrida, como é que eu uno isso, intercalo isso com os treinos de força, tem um módulo ali sobre isso, sobre low carb, cetogênica, ganho de massa, o que a literatura científica diz, tem uma aula inteira sobre isso, para quem é nerd que nem eu, é um prato cheio, só essa aula já vale programa, tem muita coisa muito boa para você. E eu quero te dar uma garantia a mais, além da garantia por lei de sete dias, se você entra no programa e você depois de 30 dias não teve resultado nenhum, você colocou em prática, você de fato seguiu as aulas, seguiu a alimentação, seguiu o protocolo de treinos, você tem direito a conversar com a gente, para a gente te dar uma assistência, uma consultoria individual rápida, mas que vai te ajudar a afinar os pontos, para você voltar a ter resultados. O programa, ele tem essa garantia, justamente porque a gente confia no nosso trabalho, que a gente confia que esse método, ele funciona para seres humanos, então não importa se você é homem ou mulher, não importa se você tem 18, 28, 38, 48, 58, 68 anos, esse programa funciona porque os estímulos que regem o ganho de massa magra e a perda de peso nas pessoas continuam os mesmos. É claro que algumas coisas vão mudar, a velocidade dos resultados muda, uma pessoa de 48 anos tem menos capacidade de recuperação entre um treino e outro do que uma de 18, no entanto, os resultados funcionam para todos em ritmos diferentes, mas eles são garantidos. É por isso, por a gente confiar tanto no programa que a gente dá essa garantia a mais. 30 dias para você colocar em prática e ver os primeiros resultados. Se não der certo, se você mostrar que seguiu o protocolo, não teve resultado algum, a gente ajustou, você seguiu, não teve resultado, a gente devolve o seu dinheiro. E o melhor, tudo isso está disponível para você com um preço que é ridículo. Depois de explicar tudo o que tem no programa, depois de explicar todas as coisas que você vai aprender, o tanto que isso vai te economizar só em tempo na vida, mas ainda em compra de suplemento inútil, em métodos de qualidade duvidosa e equipamentos para treinar em casa que na verdade não vão te dar um treino melhor, o tanto que você vai economizar nisso, ou mesmo comparando com uma mensalidade de academia, é literalmente impossível de mensurar. Eu tenho certeza que já economizei ao longo dos anos alguns milhares de reais por não gastar com bobagem, enquanto ao mesmo tempo eu gastei milhares e milhares e milhares de reais para aprender com alguns dos melhores treinadores e profissionais do mundo, compilar esse conhecimento que eu ia oferecer para vocês. Então, clica no botão abaixo, faz a sua inscrição, você tem esse direito por lei de garantia de sete dias, você tem ainda a nossa garantia condicional de trinta dias e você não vai se arrepender. Se você viu o vídeo até aqui, se fez sentido isso, se é um tipo de conhecimento que você quer ter acesso, não existe um bom motivo para você não se inscrever. O valor é irrisório perto dos seus ganhos e o nosso resultado é garantido para você. Por fim, vamos ver o que as alunas estão falando sobre o conteúdo em si do programa. Então, a Josi menciona que finalmente está entendendo como funciona o processo. Ela fez o treino, aumentou mais um pouco as cargas, se sente mais forte, nem acredita. Obrigada pelos ensinamentos, estou muito satisfeita e feliz. Satisfação garantida. Já a Rê mencionou que a gente esclareceu vários pontos, ela aprendeu sobre suplementos, intensidade e duração dos treinos, está mais segura e autônoma para realizar os treinos de musculação. E a Karina simplesmente diz que esse foi o melhor investimento que ela já fez em toda a sua vida. Sinceramente, não existe um investimento melhor do que investir em você. Você pode pensar em ações na bolsa de valores ou em um carro ou uma casa, mas nada disso você vai aproveitar de verdade se você não estiver com saúde e se sentindo bem no seu corpo, com mobilidade, com capacidade de agir no mundo, um monte de energia e disposição e é isso que eu estou te oferecendo agora. Toda essa transformação começa com uma decisão. Toca no botão abaixo, faz a sua inscrição e eu te espero no lado de dentro. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao projeto Tanquinho de Hipertrofia. Tchau, tchau, tchau.